Deus vê em suas lágrimas Força pra vencer E ouve seus pedidos E quer te ver crescer Mas sei que é difícil crer Mas não deixe a tempestade Cobrir sua vontade De atravessar as nuvens e viver Olhando o horizonte Que não está tão longe E esperar no Deus que vai além Eu vejo em seus olhos O que já vi nos meus A rima dá incerteza Que a espera escreveu Mas sei que é difícil crer Eu ouço melodias No fundo de um olhar E oro noite e dia Pra Deus te observar Mas sei que é difícil crer Mas não deixe a tempestade Cumprir sua vontade Se atravessar as nuvens e viver Olhando o horizonte Que não está tão longe E esperar no Deus que vai além Além das circunstâncias Palavras ou distâncias Transforma o medo em forças Pra vencer E olhar o horizonte Que não está tão longe E esperar e nesse Deus Que vai além E esperar E esperar Do Deus que vai além Glórias ao nome do Senhor Deus abençoe, queridos Glórias ao extremo